Música Oi, tudo bem por aí? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem decoração dos tumblers É um vídeo de decoração estilo tumblers Super facinho de fazer, sem segredo nenhum, sem loucura E eu resolvi trazer também umas ideias e impressões Então eu espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo aí Música Vamos começar Bom, esse potinho aqui é cheio, eu vi ele cheio de dólar, né, do tumblers Mas como não temos dólar aqui, pegamos dinheiro falso, né Porque eu não vou colocar o dinheiro de verdade todo bagunçado assim no potinho E aqui eu coloquei na racinha pra você escrever o que você quiser Ok? E vocês vão aprender a fazer passo a passo, vai ensinar tudo direitinho pra vocês Então é que é gracinha, tudo ficou muito bom Então pra fazer esse potinho a gente vai precisar de um potinho de vidro Eu tô usando essa de geleia Por isso eu vou precisar de esmalte pra pintar em cima, que vem com a propaganda da geleia A marca E aí você passa esmalte, pode passar da cor que você quiser Eu passei esses dois aí, uma camada de cada Deixei secar e depois vim com um contate preto Coloquei aí um pedacinho dele pra poder ficar essa parte de escrito E quando quiser você pode colocar o giz pra você escrever E depois, esse potinho aqui, pra você colocar o giz Esse quadro Que é super útil E super legal Olha Eu vou ensinar você a fazer ele inteirinho, ó E ele é o outro quadro Porque ele vira o mais de um quadro Olha só E aí gente, dá pra você escrever o que você quiser Então pra fazer esse quadro de giz eu vou precisar de um pate preto Um quadro de MDF E esse daí também, ele é lousa atrás Então fica a seu critério Nas lojinhas de MDF você encontra também Então você é só colocar o contate no meio do quadro Depois vou vim com esse EVA de glitter Que você encontra em loja de armarinhos, R$1,99 Eu fui medindo, cortei, coloquei Com a cola universal e deixei secar E aí E aí E aí E aí Olha que lindo Vou colocar aqui Aí ó Já dá pra fazer de longe Não é só pequeninão Agora esse vidrinho de pompom você vai precisar Apenas de canudo de papel Que são esses aí de bolinha Um potinho de vidro Uma garrafinha de vidro E um pompomzinho Que você pode fazer com lã Eu ainda vou ensinar aqui no canal Aí você coloca O canudo dentro do vidro Dá um girinho de pompomzinho E tá pronto E também Esse vestido Que é um arroba Todo, todo pelo lado Bom, esse arroba eu comprei ele na CIC Casa de Construção do Rio de Janeiro Quando eu fui pra lá Mas você deve encontrar em loja de MDF Na sua cidade Eu pintei meu de azul E depois coloquei Essas pedrinhas aí Que são Parecem pérolas Bem coloridinhas Elas já vêm assim Todas sequenciais E com a colinha Você encontra em loja de R$1,99 Na sua cidade Também Ou de amarillo E tem mais um colinha Bom, esse logo Eu já ensinei vocês a fazerem É só você comprar As letras de MDF Pintar E o meu Como já tava enjoada Eu só colei esses strass Pra deixar ele mais glamuroso E esses strass Também você encontra Em loja de R$1,99 Sei lá na sua cidade Ele já vem pronto É só você colar A mesma dica Do love serve Pra qualquer outra letra Eu também fiz Essas aí com lamur Só que ao invés De colocar essas Coisinhas de strass Eu coloquei O que parece Perolinha também Agora pra você fazer Uma cabeceira diferente Com luzinhas diferentes Se você precisa De bolinha de ping pong Você vai fazer um furinho Pode usar um alicate Pra fazer a furinha Em cima delas E você vai enfiando As luzinhas de natal Dentro dela E só Daí você espalha O jeito que você quiser Na cama E tá pronto Esse love Eu não fiz o passo a passo Dele Mas é o Leão Plus Você pode pegar Qualquer quadro Que você tem aí Colocar um espelho No meio E colocar Esses strass Que foram os mesmos Que eu usei Nas letrinhas Que eu fiz agora Há pouco Que eu mostrei pra vocês Ah, me desculpem Pela voz Mas é que eu tô Meio resfriada No dia que tô gravando Esse áudio Do vídeo E eu não podia Deixar de fazer Esse áudio Pra vocês Então me desculpem Pela voz de doente Bom, então esse foi O vídeo de hoje O vídeo de hoje Foi isso aí Então se você gostou Não esquece de deixar Seu joinha Se inscrever aqui no canal E aí se inspira aí Pra você fazer Tudo no seu quarto Lindo maravilhoso Só pra você mudar as cores Às vezes as cores Não combinam aí Então um beijo E até a próxima Tchau